Estamos de volta com o Balanço Geral aqui na TV Leste, juntos, misturados e abençoados. É hora do esporte, é só Minas, tá? É Balanço Geral Minas. Então você me fez aqui cometer um agarfe, na volta tem Atlético Flamengo, tem nada de Flamengo aqui não. Vamos começar primeiro com outra matéria. Foi realizada em Governador Vladares a abertura oficial de mais uma etapa dos GENG, Jogos Escolares de Minas Gerais. Mas cheios de expectativa, representantes de várias partes do estado, lotaram o ginásio da Praça de Esportes. O evento contou com a presença do vice-governador de Minas, a reportagem está aqui, pode balançar. Não é Paris, mas a cidade virou a casa de diversos atletas. É a etapa estadual do GENG, os Jogos Escolares de Minas Gerais. Até o dia 10 de agosto, estudantes atletas de todo o estado disputarão o primeiro lugar em 12 modalidades esportivas. E a turma veio animar. E ao vitrião, Governador Vladares! Eu vim de Martinho Campos e a gente veio disputar a modalidade do handball. Tem muita gente disputando o badminton também, mas eu estou no handball módulo 1. E minha expectativa é que a gente fique pelo menos, que a gente ganhe pelo menos uma medalhinha, que a gente ia perder um jogo, mas a gente não desistiu ainda não. Uma sensação sem explicação, sério. Muito bom, muito bom para o adolescente também, que não tem bagunça, mas é muita resenha, sabe? A Maria estava com a expectativa alta. Essa é a primeira vez da nossa escola entrando, participando com a delegação do badminton. Então eu acho que está sendo muito importante também para o crescimento em geral do GENG. Neste ano, a etapa estadual do GENG reúne cerca de 4 mil atletas vindos de mais de 600 escolas de Minas Gerais. Ao todo, 217 municípios estão representados na competição. Os atletas vão disputar 12 modalidades esportivas, entre elas vôlei, basquete, handball, futsal e outros esportes. Em visita a Valadares, o vice-governador de Minas Gerais, professor Matheus Simões do Novo, participou da abertura oficial da etapa do torneio. Ele ressaltou a importância do esporte e do GENG na formação dos jovens. O GENG traz para a gente todas as vantagens do esporte associadas à educação. A disciplina enquanto forma de conquista, o trabalho em grupo, que sempre gerará bons resultados, não adianta você ser o melhor se o seu grupo não estiver bem. E a alegria da vitória, a alegria de suceder-se bem pelo seu próprio esforço. Então, acho que a gente consegue bons resultados, mantendo os nossos jovens numa vida saudável, afastada do que poderia haver de ruim nesse momento. É sucesso absoluto, GENG, mais uma vez. Entre as cidades participantes está Alfenas, que mandou ninguém mais, ninguém menos que a atual campeã mineira de Karatê. Maria Clara começou no esporte com sete anos e já demonstra uma técnica de ponta. Sinal que o nível da disputa vai ser alto. Eu espero que seja muito legal, porque é a minha primeira vez e é uma experiência única, né? Então, espero que venha mais vezes, claro, ano que vem e os próximos anos. Bom, estou falando como a campeã. Qual que é a expectativa da campeã para essa etapa estadual? Assim, a gente espera o ouro, como sempre, né? Mas se perder também faz parte. A atleta, se perder, tem que aceitar. A atleta, se perder, tem que aceitar.